Olha quem está aqui, Marcelo Zulita. Agora a gente vai falar sobre uma missão que expandiu as fronteiras do conhecimento. Essa é a coluna de hoje do Marcelo Zulita aqui, o Olhar Espacial. Saudações astronômicas para você! Olá, pessoal! Saudações astronômicas. Muitas vezes aquilo que nos desperta o interesse e atrai o nosso desejo não está ao alcance das nossas mãos. Mas quem nunca atravessou a cidade para comer aquele pastel de feira na barraca do japonês ou viajou até os Estados Unidos para recomprar aquele relógio que você vendeu por engano? Pois bem, se tratando da ciência, a JAXA, a agência espacial japonesa, viajou mais de 2 bilhões de quilômetros para buscar no asteroide Tocal a fragmentos de rocha espacial que nos ajudariam a conhecer um pouco mais da história do sistema solar. Esse feito grandioso realizado pela sonda Hayabusa foi uma história épica de superação de desafios tecnológicos em uma verdadeira saga que redefiniu os limites da exploração espacial. A viagem culminou com o retorno triunfante da Hayabusa ao nosso planeta, trazendo consigo os segredos de um passado longínquo deste cantinho da galáxia. No final do século XX, o programa espacial japonês vivia um momento de expansão, com o desenvolvimento de satélites, foguetes e missões científicas que consolidaram o país como uma das potências espaciais. Tudo isso preparou as bases para uma missão inédita e bem mais ambiciosa. Viajar até o asteroide Tokawa, coletar amostras da sua superfície e trazê-las à Terra para serem analisadas pelos cientistas. A missão batizada de Hayabusa, que em japonês significa falcão peregrino, era complexa, repleta de desafios e exigiu o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como um sistema de navegação autônomo e um motor iônico de propulsão espacial. Após anos de desenvolvimentos e testes rigorosos, a Hayabusa foi lançada em maio de 2003, a bordo de um foguete MV, partindo do Centro Espacial de Kagoshima, no Japão. A sonda levava consigo as esperanças de toda uma nação e a promessa de revolucionar a nossa compreensão sobre as origens do Sistema Solar. Mas o que tornava o asteroide Tokawa tão especial para a ciência? Quando a missão Hayabusa começou a ser planejada em 1996, seu alvo era o asteroide Nereus. Mas dois anos depois, o Itokawa foi descoberto e acabou se mostrando uma opção bem mais adequada. Estudos baseados em observações terrestres sugeriram que ele era um asteroide do tipo S, composto principalmente por silicatos, materiais rochosos semelhantes aos encontrados na crosta terrestre. Asteroides como o Itokawa guardem-se as pistas para desvendar os mistérios da formação do Sistema Solar. Já que não passaram por transformações geológicas como as que ocorreram aqui na Terra. Permanecendo praticamente intactos, como se fossem fósseis cósmicos preservados no tempo. No ano do lançamento da missão, o asteroide recebeu o nome de Itokawa em honra ao engenheiro de foguetes Hideo Itokawa, considerado o pai do programa espacial japonês. A viagem da Hayabusa foi uma verdadeira maratona espacial com obstáculos. Em uma jornada de dois anos e meio, em que a sonda japonesa estreou com sucesso o seu sistema de propulsão iônico, uma tecnologia inovadora que utilizava um feixe de íons para gerar impulso. Só que essa viagem ficou longe de ser tranquila. Os controladores da JAC se enfrentaram e superaram diversos desafios técnicos, como falhas no sistema de comunicação, problemas no sistema de controle de atitude e a perda de um dos quatro motores iônicos da sonda. Em setembro de 2005, após uma jornada de mais de 2 bilhões de quilômetros, a Hayabusa chegou em seu destino e, de cara, revelou que Itokawa não era um corpo celeste uniforme e monótono como se imaginava. O asteroide tinha cerca de 535 metros, 35 milhões de toneladas e um peculiar formato de amendoim, com curiosas feições de relevo, repletos de rochedos gigantescos e regiões planas cobertas com regolito. E com a Hayabusa em órbita do Itokawa, era hora de colocar em prática a parte mais ousada da missão. Outras missões, como a Galileu e a Nier Shumaker, já haviam visitado asteroides anteriormente, mas a missão Hayabusa em 2005 foi a primeira sonda espacial a coletar amostras na superfície de um asteroide. Tal feito foi realizado com o auxílio de um engenhoso dispositivo que atirava projéteis no solo para coletar o regolito e os fragmentos ejetados da superfície. Após dois anos de estudos em órbita do asteroide e com o material coletado cuidadosamente armazenado na cápsula de retorno, a Hayabusa iniciou sua longa jornada de volta à Terra. O problema é que a viagem de volta foi ainda mais atribulada que a ida. A sonda enfrentou problemas no sistema de comunicação, vazamento de combustível e a perda de dois dos seus três giroscópios responsáveis pela estabilidade durante o voo. Os japoneses da JAXA trabalhavam duro e eles conseguiram trazer a Hayabusa de volta pra casa. Só lamento dizer que a Hayabusa, a sonda que levou o Japão nesta epopeia pelo cosmos, virou... vapor. Foi desintegrada numa espetacular reentrada na nossa atmosfera. Mas isso não era mais uma falha daquela missão pioneira. Isso era esperado. A única parte que precisava resistir à reentrada era a pequena cápsula contendo as amostras. E ela, protegida por um escudo térmico e tendo a sua descida amortecida por um paraquedas, aterrizou em segurança no deserto australiano. As amostras coletadas pela Hayabusa no asteroide confirmaram que Tokawa era de fato um asteroide do tipo S, composto por silicatos ricos em olivina e piroxênio, minerais comuns em meteoritos encontrados aqui na Terra. As análises também revelaram que Tokawa é um binário de contato, ou seja, formado pelos destroços de dois outros asteroides que se chocaram no passado. Este é o mesmo processo de acreção pelo qual já passaram todos os grandes corpos do Sistema Solar. Mas aquela era a primeira vez que estávamos olhando de perto um binário de contato. A descoberta reforçou a teoria de que os asteroides são verdadeiros fósseis que preservam a história da formação do Sistema Solar. Apesar de todos os desafios enfrentados, a missão Hayabusa foi um marco na história da exploração espacial. O sucesso da missão inspirou a JAXA a desenvolver a Hayabusa 2, uma missão ainda mais audaciosa que em 2020 coletou amostras de outro asteroide, o Ryugu. As amostras do Ryugu já chegaram à Terra e estão sendo analisadas por cientistas de todo o mundo e trazem até mesmo pistas da origem da vida aqui na Terra. Tudo isso graças à determinação e à competência dos engenheiros japoneses que encheriam de orgulho o próprio Hideo Itokawa, demonstrando que, movidos pela ciência, a humanidade é capaz de voar ainda mais longe e expandir as fronteiras da exploração espacial. Bons céus a todos e até a próxima!